Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Bom, o prefeito Marcelo Crivella queria cuidar das pessoas, quem diria, agora fecha creches na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, na porta da Câmara Municipal, estão reunidos manifestantes, servidores e estatutários do nosso município, protestando contra o fechamento da creche institucional doutor Paulo Niemeyer. Eu quero ler aqui, senhor presidente, a carta aberta à população da cidade do Rio de Janeiro que eles estão distribuindo aqui na porta da Câmara. A creche doutor Paulo Niemeyer é integrante da estrutura organizacional do Previ Rio. Foi construída e é gerida com recursos oriundos das contribuições previdenciárias dos segurados do Previ Rio, ou seja, dos servidores públicos estatutários da administração direta, autárquica e fundacional do município, sendo, portanto, um patrimônio desses servidores. A creche institucional doutor Paulo Niemeyer existe há 13 anos e destina-se a filhos de servidores públicos municipais estatutários. O acesso às vagas oferecidas por essa creche é absolutamente democrático e transparente. Dá-se por meio de sorteio público para o qual todos os servidores públicos municipais estatutários podem inscrever-se. Para esse fim, anualmente é publicado no Diário Oficial do Município o cronograma de inscrições para a creche, em que constam as regras e datas do sorteio e da matrícula das crianças sorteadas. As vagas que lá existem não atendem nem à demanda dos próprios servidores municipais. é um benefício que deveria ser expandido e não tirado de nós. Dessa forma, não há que se falar em recursos públicos na construção e no custeio da creche institucional doutor Paulo Niemeyer. Tampouco pode-se questionar a idoneidade do acesso às vagas. Essa gestão da Prefeitura, que se propõe a cuidar das pessoas, cortou auxílio-educação, bolsa de estudos para pensionistas, próteses, órteses e outros benefícios. E agora, nos surpreendem com mais uma tentativa de corte em nossos direitos. O senhor prefeito deveria cuidar também dos seus servidores, para que eles possam cada vez mais prestar serviços de qualidade à população. Se há uma crise financeira, os culpados devem ser apurados e punidos, bem como os recursos indevidamente retirados devem ser ressarcidos ao erário. Passar a administração da creche para a Secretaria Municipal de Educação vai custar muito mais aos cofres públicos do que mantê-la no Previ-Rio. Nós, servidores e nossos filhos, crianças de 1 a 6 anos, não somos os vilões. Nós não somos o problema. Ainda é possível reverter esse ato. Solicitamos, como cidadãos e como servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, a revisão da decisão tomada, em 15 de agosto de 2017, pelo Conselho de Administração do Previo Rio, sobre o fim do caráter institucional da creche Paulo Neymar. Solicitamos ainda a manutenção do seu quadro de funcionários exatamente como está até o momento. São 64 profissionais dedicados que correm o risco de serem demitidos caso a creche deixe de ser institucional. Você pode contribuir para isso assinando a petição online do movimento no site petiçãopublica.com.br. Nenhum direito a menos aos servidores da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nenhum direito a menos aos servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigado.